Olha o meu óculos do amor! Olha o meu óculos do amor! Quase igual! Eu vou colocar o outro pra vocês. Cadê o... É... Tá vendo? Esse aqui, ele é redondo. Esse é redondo. E o dourado dele acaba que aparece um pouco mais. Ah não, ele também. E agora eu vou mostrar o outro. O outro é assim, ó. Tá vendo? Ele tem... Esse detalhe aqui que é o outro. Eu acho que eu vou mostrar só, separar, que fica mais fácil pra vocês verem. Ó, esse é o antigo. Que ele tem esse detalhe aqui. E ele tá todo descascado. Ele é assim e esse é o novo. Tá vendo, gente? É pouco detalhe. Só com os olhares perciplicados vão conseguir ver a diferença. Eu postei lá de inglês. Aí agora eu tenho que ficar aí com esse... Assim, tô me adaptando. Eu saí, eu cheguei de casa, eu fui andar no centro. Eu cheguei em casa e fui andar no centro, porque eu fui buscar meu óculos. Cheguei em casa, aí eu fui subir com a Gabi. E aí eu não pude ir com o meu óculos novo, porque como eu tenho o astigmatismo um pouco alto, eu tenho que me acostumar ainda, porque eu vejo tudo muito distante do que realmente é. Então, tipo assim, na verdade, fica distante e o chão fica alto. Pra mim, tipo, aqui o chão, ele tá super alto. E aí é perigoso eu cair, né? Porque eu tô vendo o chão mais alto do que ele é. Eu tenho que estudar matemática, porque amanhã eu tenho prova. Mas eu entendi o conteúdo. Então, de boa. Eu preciso beber água. Oi, gente. Agora são cinco e meia e eu vou terminar de terminar o meu trabalho de biologia, que eu não gostei nem do que. É só as fases do embrião. Alguma coisinha. Só que a gente fez com massinha, ó. E a massinha esbranqueceu. Colas brancas e receita. E agora eu vou ter que, sei lá, o que eu vou fazer, viu? Eu vou tacar tinta. E eu trouxe até o trabalho da minha casa. Eu poderia ficar pronta amanhã. Então, eu coloquei algumas coisas na minha lista que eu tenho que fazer hoje. Foi da manhã pra escola pra apresentação de inglês. Tem que lembrar tudo de pegar a caixa de som. Tem que fazer uns sete exercícios de matemática. Fazer isso agora da massinha. E gravar um vídeo currículo. Pra uma matéria. Eu tenho, tipo, uma aula. Chama Projeto Integrador. E a gente tá aprendendo a fazer currículo na sala. Então, aí eu tenho que fazer um vídeo currículo. Eu já fiz meu currículo normal. Já enviei pra professora. E agora eu tenho que fazer o vídeo currículo. Tô procurando um emprego? Não tô. Mas eu tenho que fazer isso. Então, aí... Eu já vou avisar a Duda da caixa de som. Porque eu já elimino uma coisa. E, tipo, eu tenho que levar boné. Tenho que levar a roupa pra apresentação de amanhã. Que vai ser... Apresentação de inglês, né? E aí é um formato de teatro. E a gente decidiu fazer isso sobre a Cinderela. Então, acho que vai ficar bem legal. Vai ficar bem legal. Cinderela. Eu pintei minha unha ontem. Então, meu vermelho favorito. Que é vermelho. Não vou contar com meus meus favoritos. Porque vai que ele fica... Brincadeira. Mas, enquanto isso, eu vou assistir vídeos de culinária. Porque eu tô viciada em vídeos, sabe? Da Paola em cozinha. Gente, eu nem tô, nem tô sozinha. Vou mostrar com isso aqui. Tá vendo? A tinta preta, ela cobriu. Não coisou tanto. Mas a tinta verde, ela ficou esse nojento aqui. E aí... Pra vocês entenderem o que eu tô falando, é isso aqui, ó. A massinha, ela vai endurecendo e vai desbranquecendo. Eu pensei, sinceramente, em passar giz pastel. Mas eu não sei se o giz pastel vai pegar aqui. Porque na minha cabeça o giz pastel vai aderir mais do que tinta. Eu não sei. Eu vou testar com o giz pastel. Quem sabe. Quem sabe dá certo. Eu terminei lá os negócios da massinha. Agora eu vou começar a fazer. Eu vou começar a fazer matemática. A gente tá estudando... Esqueci o nome da matéria. Mas é muita conta. No look in varn. Hoje eu tô fazendo matemática. Eu vou fazer primeiro nesse caderno. E depois passar limpo nesse. Esse caderno aqui, eu tenho ele há muito tempo. Acho que tá no meu vídeo material escolar de 2019. Deixa eu limpar. E aí eu não usei todas as folhas. Eu quero fazer isso aí. Signofone, ascendente e anúncios. Vamos organizar por parte. Isso aqui sou eu fazendo lição de matemática. E eu não terminei de fazer isso aqui. Mas eu vou pegar o meu material mesmo assim. Porque já tá dando na minha hora de dormir. Então, vamos já arrumar minha bolsa. Coloquei já meu trabalho de biologia. De um pote. E aqui tá tudo que eu... Não tudo ainda. Mas as coisas que eu preciso levar. O meu lanche. Que eu vou levar só no meu bolachinho. Aí aqui eu coloquei os livros. Ah! E tem um pano, né? Porque o teatro da Cinturanta. Ela vai estar limpando a casa. Tem um avental. E tem uma bandana aqui, ó. É isso. Os dois livros. Bem nada a ver um com o outro. Eu acho que esse aqui tá dando assim... Na época, né? Mas o homem mais rico da Babilônia. É porque eu acho que é o livro mais leve que eu tenho. Pra não pesar muito na minha bolsa. Nem embora eu vou estar levando a cesta. Mas mesmo assim. Aí eu tenho que pegar... Essa blusa aqui. Que eu vou... Usar ela. Meu Deus. E vai estragar a gola dela. Tá essa massinha também na minha bolsa. Porque caso a gente precise... Mexer alguma coisa no trabalho de biologia. Tem essa massinha. Isso aqui é uma notinha de supermercado, mano. A gente já apresentou o trabalho de biologia. A gente já apresentou o trabalho de biologia. E agora a Bianca. Não tem quem está ouvindo. Não foi. Esse cabelo aqui. Não tem quem está ouvindo o trabalho. Não tem quem tem isso. Não tem quem está ouvindo. Sim, né? Eu vou fazer um bolo cheio de brigadeiro. Eu vou fazer um bolo cheio de brigadeiro. Mano, eu estava aqui pleníssima lendo meu livro. E aí eu fui fazer uma pausa e fui colocar isso no Macapáginas. Só que aí fechou a página, ou fechou o livro. E eu acabei de lembrar que tem Macapáginas aqui. Tipo, a maioria dos livros da seguinte tem o Macapáginas. Ih, eu esqueci dele. Eu esqueci de cortar ele. Eu vou cortar agora, eu vou usar ele. Gente, olha que lindo. Ele brilha no escuro. Sabe que tem uma textura? Ele brilha no escuro. E eu esqueci desse detalhe, desse Macapáginas. Mano, eu não acredito que eu esqueci disso. Eu não sei se eu vou conseguir cortar assim, porque eu estou numa posição extremamente desconfortável. Mas eu vou tentar. Eu não fazendo merda, vai estar ótimo. Ai, que medo. Vamos que vamos. Eu estou contando certo? Ai, Senhor Jesus. Caiu meu celular. E agora eu posso ser feliz com o meu marca-páginas próprio do livro. Olha, la vie est belle. La vie est muy belle. A gente vai postar uma fotinho. Fala oi para o meu canal. Faz tempo que vocês não aparecem no meu canal. Ah, não, né? No último vídeo. Você não gravou a hora que você chegou aqui inteira? Agora você vai gravar agora? Não gravou na hora. Não gravou? Na hora? Não, eu não gravei nada. Eu gravei isso agora. No banho de amor. Mano. Vai que apostar na sua fotinho aqui, ó. Mostra o outro que a gente já postou. Calma aí. Sai que a gente no Instagram. É meu... Ai, não postei com foto, tá? Hi, Gads. O meu R, Gads. Vocês querem com foto? Mostra a outra foto. Essa foto. É R, I, 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 I. Ó, gente. Segue lá. Gabriele. Calma aí. Vou mostrar o meu bagulho pra vocês. Isso aqui, ó. Calma aí. É que o meu celular não tá aqui. Gabriele 357. Segue lá, meus amores. A gente tava na piscina. Aí a gente já saiu. Porque já tá, tipo... Olha só como tá já o céu. Tá escurecendo. Eu quero ver como que vai fazer pra eu e a Gabi ir embora. Eu vou ligar pro meu pai pra vir buscar nós. A gente foi assistir do 6 e 7 de setembro hoje. Aí a gente veio. Almoçou aqui na Rayane. E... Nadamos. A gente jogou stop. Comemos um monte. Nossa, né? Comeu um monte, viu? Míser. Você não me marcou neleu, não? Fizemos guerrinha de ameixa. Você não me marcou neleu. Amora, amora, amora. Tchau. 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 Tchau.